Toma, 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 toma Eu gosto assim, hein, desse jeito Vamos cantar Você sempre quis, alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu, precisa saber Pra te completar, estar com você Ser inútil e aí pra desejar Uma boa noite, eu salvei como está Por isso me liga, querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dançar e o comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dançar e o comigo Eu gostei Você sempre quis, alguém que pudesse, fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite eu saber como está Por isso me liga querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Sou vocês, sou vocês Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada, tá dançado comigo Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada, tá dançado comigo Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada, tá dançado comigo Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada, tá dançado comigo Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL